Olá pessoal e sejam todos muito bem-vindos. Hoje trago-vos um smartphone que pode ser muito, mas mesmo muito interessante para todos vocês. Estamos a falar do Blackview A80 Pro. 4 GB de memória em RAM, 64 GB de armazenamento interno, atria de 4680 mAh, uma câmera de 13 megapixels com sensor Sony, enfim. Estamos a falar de um smartphone que custa uma média de 90 euros. É isso mesmo, 90 euros. Onde é que vocês conseguem um smartphone com estas especificações por 90 euros? Ah, já agora para quem me acompanha no Brasil, uma média de 500 reais. Penso que nem chega a isso. É um absurdo. Para todos vocês que estão aqui a chegar pela primeira vez, deixem o vosso like espetacular e maravilhoso aqui neste vídeo. Não se esqueçam também de subscrever o canal e ativar o sininho. Vamos então conferir o unboxing e ter aqui as primeiras impressões do Blackview A80 Pro. Não se esqueçam que eu irei deixar na descrição do vídeo para vocês os links de compra aqui do Blackview A80 Pro e se existir cupom de desconto eu também irei deixar aí. E olhem, deparámo-nos logo com um protetor de vidro e que está o smartphone pessoal. Aqui estão também algumas das especificações que eu vos referenciei no início do vídeo. Temos ainda mais... A tradicional agulha para abrirmos a gaveta dos chips e do microSD. Manual do usuário. E reparem, ainda temos aqui outro protetor, mas este em plástico. Carregador original Blackview 5V 2A, ele com o padrão europeu. Cabo USB Type-C. E finalmente temos ainda aqui um fone da Blackview como extra. Gostei deste unboxing inicial. Mas será que 90€ termos aqui um vidro temperado, uma capa, uns fones, ou um smartphone com estas especificações? Não será assim? Até a gente ficar desconfiada. Espero que não. Vamos ver agora o smartphone em si. Bora. Temos entrada Type-C na parte inferior. Temos as colunas, o speaker de áudio. Na parte lateral direita, botões de volume mais e menos e botão de power. Parte lateral esquerda, gaveta que é dual SIM. Ou então podemos optar por um cartão e a expansão de memória com microSD. Parte superior, entrada 3.5mm ou entrada P2. 4 câmaras. É verdade. Smartphone low cost com 4 câmaras. Principal 13 megapixels. Com o sensor da Sony. Temos uma secundária de 8. Temos depois estas duas, essas de 0.3 megapixels. Isso já nem se fala, mas elas estão aqui e vamos testá-las. E depois temos aqui um sensor de impressão digital. Temos aqui uma construção em plástico. Mas aqui com um certo brilho que lhe dá um certo dinamismo e uma certa beleza. Ele é bastante fino e já agora a nível de peso, ele nem é até muito pesado. Posso também falar-vos na câmera de 8 megapixels integrada no Nuts em forma de gota de água. E quanto ao display, é de 6.39 polegadas HDMI. Já estou a ligar o smartphone. Já ligou o smartphone. E olha, bastante interessante. Vejam-no agora melhor em detalhes. Sem dúvida que está bonito. Destaca-se com umas cores vivas, umas cores brilhantes. Gostei. Bateria. Sem dúvida que ele tem aqui uma bateria muito generosa. Digamos assim, de 4.680 mAh. Performance. Claro que é algo que também nos interessa. Smartphone 90 dólares. Processador Mediatek Helio P25. 8 núcleos. Octa-core. Mas há uma coisa que eu vos posso dizer. Ele bate mais 90k no AnTuTu. Não acreditam? Eu vou mostrar-vos. Não só bate 90 como ultrapassa. 102.660. Incrível, não acham? Temos ainda aqui o Android 9. A nível de menus, temos aqui um sistema bastante simples de utilização. Bastante intuitivo. A nível de atualizações. E se ele vai atualizar para o Android 10. Muito sinceramente, não me perguntem. Eu para já não tenho aqui nenhuma atualização. Claro que estas são aquelas marcas que depois param. Não fazem mais atualizações. Não avançam no Android. Isso é um dos fatores que me faz recuar um pouco em relação a estas marcas. Mas lá está. Por este preço não podemos exigir muito mais. E para já estou a gostar. Não há muito mais que eu vos possa dizer. Claro que agora vamos fazer aqui um pequeno teste. Aos sensores. A impressão digital. E vamos também, obviamente, captar aqui umas fotos. Para ver-me se tem mínima qualidade, pelo menos. Impressão digital, então. Olhem, desbloqueou. Gostei. Mais uma vez. Desbloqueou. E vamos uma terceira vez ainda. Desbloqueou. Não, temos aqui aquele desbloqueio super rápido. Mas desbloqueia sem qualquer falha. Isso é o mais importante. Além disso, ainda temos o desbloqueio facial. Impecável. Muito rápido. Muito bom. Vamos então ver as câmeras. A foto normal. Temos o modo Pro. Temos o modo Beleza. E depois temos ainda o efeito bokeh. Ou seja, para fazermos desfoque. Nas especificações de vídeo temos então aqui o Full HD. Vejam agora as fotos que eu captei. E já agora digam-me o que acharam. Eu depois darei a minha opinião. Eu depois darei a minha opinião. Meus amigos. Hum. Pois é. Neste momento, por este preço, não encontro melhor. E claro, estou a falar do último fator que vimos que foi as fotos. Como vocês viram, temos aqui umas fotos bastante razoáveis. Acreditem, não esperava tanto. Claro, não temos aqui aquela qualidade de premium. Mas isto é um smartphone. Eu volto a repetir porque estou sempre a frisar este ponto. De 90 dólares. Bonito. Uma excelente bateria. Capta umas fotos muito boas. E agora falando em relação às câmeras. O vídeo eu fiz o teste. E esse sim. Ok. Posso dizer-vos que não é assim muito interessante. Estão a ver? Não tem nenhuma estabilização. A qualidade da imagem também muda bruscamente. Significativamente, principalmente quando é exposta à luz. Mas pronto. Temos que considerar que as fotos já é uma boa funcionalidade que este smartphone tem. Para quem quer um smartphone barato, simples. Se eu aconselho... Sim. Este eu aconselho. Já sabem que eu vou deixar os links aí na descrição para vocês acederem. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Mas acima de tudo que vos tenha ajudado. Se andavam à procura de um smartphone barato com alguma qualidade. Então tenham aqui Blackview A80 Pro. Uma opção fiável. Já sabes. E como eu digo sempre. Sorri cada dia. Há uma cada hora. Mas principalmente. Desfruta cada segunda. Ou já sabem. Que o meu nome é Ricardo. Este é o canal Ricardo Tech. Se vemos. Vemos como sempre no próximo vídeo. Vá. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.